Aviso. Ok, Código de Trânsito Brasileiro, professor Muniz, vamos aqui às infrações de trânsito, pessoal. Primeira questão diz o seguinte, de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, qual das infrações abaixo é classificada como gravíssima? Cabarito, letra. E aí, transportar crianças em veículos sem observar as normas de segurança, estacionar nas esquinas a menos de 5 metros, usar o veículo para arremessar sobre os pedestres água ou detritos, deixar o condutor, passageiro, desacente de segurança, gabarito, letra A de avião, transportar a criança sem observar as normas de segurança especiais, é gravíssima, pessoal. Onde é que está isso aí, professor? Vamos lá. Então, ó, o artigo 168, ele fala, transportar criança em veículo automotor sem observar as normas de segurança, sem as cadeirinhas, né, sem os assentos de elevação, sem os bebê conforto, então, gravíssima multa e retenção do veículo até que a regularidade, ela seja corrigida. Né? Estacionar o veículo é uma infração de natureza média, pessoal, né? Se você estacionar o veículo nas esquinas e nas esquinas e a menos de 5 metros do bordo de alinhamento da via transversal, é média e cabe remoção do veículo. Usar o veículo para arremessar sobre os pedestres veículos, né, águas ou detritos, infração média e penalidade de multa. Deixar o condutor ou passageiro de usar cinto de segurança, nós sabemos que é uma infração de natureza grave, cabe multa e retenção do veículo até que ele coloque o cinto. Vamos aqui à segunda questão. De acordo com o CTB, qual das infrações abaixo é classificada como leve? Transportar a criança em veículos sem observar as normas de seguranças especiais. A gente já viu que essa daqui é gravíssima, né? Gravíssima. Estacionar o veículo nas esquinas e a menos de 5 metros do bordo de alinhamento. Fazer ou deixar que se faça reparo em veículo ou na via pública, exceto nos casos de impedimento da remoção do veículo. E que, logicamente, que esteja sinalizado. Dirigir sem atenção ou sem os cuidados indispensáveis à segurança. Cabarito letra D. A única que é leve é dirigir sem a devida atenção ou sem os cuidados indispensáveis à segurança. Dirigir sem atenção ou sem os cuidados indispensáveis à segurança. Então, infração de natureza leve. Então, olha aí. Dirigir sem atenção ou sem os cuidados é leve e cabe multa. Está lá no artigo 169. Transportar a criança, a gente já viu, sem observar as normas de segurança, é gravíssima, cabe multa, retenção do veículo até que regularize. Estacionar nas esquinas e a menos de 5 metros do bordo de alinhamento da via transversal é natureza média e cabe remoção do veículo. Fazer ou deixar que se faça um reparo em via pública, pessoal, exceto nos casos, né, que eu não consiga remover de forma absoluta o veículo. Vai ter que ser feito ali. Então, mas a regra é fazer ou deixar que se faça um reparo em veículo na via pública é infração de natureza. E aí? É leve e cabe multa também. Vixe, professor, nas demais vias, ó, infração leve, penalidade de multa. Aí a gente volta aqui, ó. Vamos voltar aqui. Aqui. Ó, fazer ou deixar que se faça um reparo em via pública, salvo nos casos de impedimento absoluto, sua remoção, e que o veículo esteja devidamente sinalizado nas demais vias. Bom, nas demais vias, conforme ele colocou aqui, ó, o artigo 179 também seria leve. Então, aqui, nós teríamos dois gabaritos, né, letra C e letra D. Deixar que se faça um reparo em via pública, exceto nos casos de impedimento de remoção do veículo, e dirigir sem atenção os seus cuidados indispensáveis. Nas esquinas, estacionar a menos de 5 metros do bordo é média, né? Vixe, professor, então a questão é questão anulada, porque tem dois gabaritos. Fechou? Então, tá aí. Importante que a gente aprenda essas infrações que podem cair na prova de vocês. Terceira. De acordo com o CTB, qual das infrações abaixo é classificada como gravíssima e tem como penalidade a suspensão do direito de dirigir? Estacionar o veículo junto? Ou sobre hidrantes de incêndio? Dirigir sobre a influência de álcool? Atirar do veículo ou abandonar objetos? Deixar o condutor envolvido em sinistro sem vítima? De adotar providências para remover o veículo do local? Quando for necessário, a medida para assegurar a segurança e a fluidez do trânsito gabarito, letra B. Dirigir sobre a influência de álcool ou de qualquer substância psicoativa que determine a sua dependência, tá? Então, pessoal, deixar bem claro, é dirigir bebendo. Dirigir bebendo, tá? Então, é gravíssimo. Cabe suspensão do direito de dirigir. Então, tá no artigo 165, dirigir sobre a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine a dependência. A infração de natureza gravíssima, cabe multa vezes 10, ou seja, ele pega a gravíssima vezes 10. E cabe suspensão do direito de dirigir por 12 meses. Professor, qual a medida administrativa? Ele recolhe o documento de habilitação e é a retenção do veículo, não é remoção. Ele retém até que venha outra pessoa em condições e leve o veículo. Bom, estacionar o veículo em cima de hidrantes, né? Junta hidrantes de incêndio, registro de água, tampa de postos de visita de galeria subterrânea. Pessoal, se você estaciona, é de natureza média. Cabe multa, cabe remoção do veículo. Atirar do veículo, abandonar nas vias objetos ou substâncias é média e a penalidade é multa. Se o condutor, né, deixar o condutor que está envolvido ali em um acidente, que não tem vítima, se ele deixa de adotar providências para remover ou tirar o veículo do local, quando for necessária essa medida, aí ele também está cometendo uma infração de natureza média e a penalidade é multa. Quarta questão. De acordo com o CTB, qual das infrações abaixo é classificado como gravíssimo e resulta em multa 10 vezes e suspensão do direito de dirigir? Letra A. Deixar de realizar o exame de toxicológico após 30 dias do vencimento, utilizar-se de um veículo para demonstrar ou exibir manobra perigosa mediante arrancada brusca, derrapagem ou frenagem com deslizamento ou arrastamento de pneus, estacionar veículos em locais e horários de estacionamento e parada proibidos pela sinalização, aquela placazinha, né, de proibido parar e estacionar, transportar crianças em veículo automotor sem observância das normas de segurança especiais. Então, qual dessas infrações é gravíssima e resulta em multa 10 vezes e suspensão do direito de dirigir? Cabarito. Letra B. Utilizar-se de veículo para fazer demonstrações ou exibir manobra perigosa mediante arrancada brusca, derrapagem, frenagem com deslizamento ou arrastamento de pneus. Letra B, vamos ver aqui, tá lá no artigo 175. Né, fazer manobra perigosa mediante arrancada brusca, derrapagem ou até mesmo frenagem com deslizamento. Gravíssima, multa 10 vezes, cabo de suspensão do direito de dirigir, né, Professor, a apreensão do veículo, essa apreensão do veículo, ela não existe mais essa penalidade, tá? Não existe mais. Professor, recolhe o documento de habilitação? Recolhe e cabe remoção do veículo também, nesse caso de manobra perigosa. Professor, aplica-se em dobro se ele for reincidente, no período de 12 meses da infração, tá? Deixar de realizar o exame toxicológico após 30 dias do vencimento é gravíssima e a multa é 5 vezes, não é 10. Professor, estacionou o veículo em locais e horários e paradas proibidas pela sinalização. Aquela placazinha, né, de proibido parar e estacionar. Então, se ele faz isso, é grave, cabe multa e cabe simplesmente a remoção do veículo. Se vocês observarem, essas infrações mais de estacionamento, elas cabem muito a remoção do veículo. O meu oito é aquela infração que a gente já comentou, que é transportar crianças sem as observanças das normas de segurança. É infração gravíssima, cabe multa e cabe retenção do veículo até que a irregularidade seja sanada. Pessoal, pra gente finalizar, vou fazer agora um resumão das principais infrações aqui que a gente trabalhou, que é objeto do nosso estudo e com certeza nas próximas aulas a gente vai continuando com as outras. Então, vamos lá. Artigo 62. Dirigir com habilitação, gravíssima, multa três vezes, cabe retenção do veículo até que se apresente o condutor habilitado. Dirigir com habilitação cassada, também é gravíssima, multa três vezes, recolhe o documento, retenção do veículo até que se apresente o condutor habilitado. Dirigir com habilitação de categoria diferente, também é gravíssima, só que aqui o fator multiplicativo é duas vezes, recabe retenção do veículo até que se apresente o condutor habilitado. Dirigir com habilitação vencida há mais de 30 dias, também é gravíssima, cabe multa, retenção do veículo até que se apresente o condutor habilitado. Dirigir sem as lentes, sem óculos de correção, é gravíssima, cabe multa e retenção do veículo até sanhar a irregularidade ou apresentar um condutor habilitado. Dirigir sem cursos especializados, é gravíssima, cabe multa e cabe retenção do veículo até que se apresente o condutor habilitado. Professor, o cara entregou a direção a uma pessoa que não tem condição, ela não tem carteira, ela não tem habilitação correta, né, e ele entregou. A pessoa estava com habilitação cassada, estava vencida há mais de 30 dias, ele foi lá e entregou a direção para uma pessoa que estava na condição do artigo 62. 62. São as mesmas infrações e penalidades e medidas administrativas do artigo 62, gravíssima, né, penalidade de multa, né, e inciso 3 do artigo 62, ó. Categoria diferente. Medida de retenção. Até que apresente uma pessoa habilitada para levar o veículo. Então, pessoal, se você entrega, a pessoa que entregou a direção, né, é uma pessoa que não está na condição, não tem carteira, não tem habilitação, está cassada. Então, as mesmas infrações do artigo 162, ok? Além de também ser crime, né, e a medida administrativa aí, além de ser crime, também infração administrativa. Professor, eu permiti que a pessoa, nas condições do artigo 62, ou seja, ela não tinha carteira, estava suspensa, conduzisse o veículo, mesmo as infrações do artigo 62. Professor, o cara está dirigindo sobre a influência de álcool. É gravíssima, a multa 10 vezes, cabe suspensão do direito de dirigir por 12 meses, e cabe recolhimento, sim, do documento de habilitação dele, e retenção do veículo. Professor, se recusou a fazer o teste de alcoolemia gravíssima, multa 10 vezes, suspensão do direito de dirigir por 12 meses. A infração de recusa, né? Cabe recolhimento do documento e retenção do seu veículo. Professor, está dirigindo sem exame toxicológico. É gravíssima, a multa aqui, o fator é 5 vezes, e se for reincidente, né, 10 vezes, e cabe também suspensão do direito de dirigir. Isso, dirigir sem exame toxicológico. Professor, ele está dirigindo com resultado positivo no exame toxicológico. O cara está, né, foi detectado, droga, é gravíssima, multa 5 vezes. Se for reincidente, multa 10 vezes, e cabe suspensão do direito de dirigir. Professor, não realizou exame toxicológico após os 30 dias do vencimento. É gravíssima, a multa é 5 vezes, tá? E essa infração do artigo 65 dele, que é não realizar exame toxicológico após os 30 dias, cai muito em prova. Professor, você está confiando a direção a uma pessoa que não está apta. É gravíssimo, cabe multa. Não usar cinto de segurança. É grave ou gravíssimo? É grave, cabe multa. Retém o veículo até que ele coloque o cinto. Transportar a criança sem as normas de segurança. Gravíssimo, cabe multa. Retenção do veículo até que se resolva a situação. Professor, ele está dirigindo sem atenção, sem os cuidados. É leve, cabe multa, tá? Dirigindo, ameaçando o professor pedestres e veículos. É gravíssimo, cabe multa e cabe sim suspensão do direito de dirigir. Retém o veículo, recolhe o documento. Professor, ele está arremessando água e detrito com o carro dele. É média, cabe multa. Atirar ou abandonar objetos do carro. É média, cabe multa. Está disputando corrida. Aí, lascou. Gravíssima, multa 10 vezes, suspensão do direito de dirigir. Ele disse que tem apreensão, mas não existe mais essa penalidade de apreensão, ok? Professor, cabe recolhimento do documento e remoção do veículo? Cabe. Na disputar corrida, cabe. Promover competição sem permissão. Gravíssima, multa 10 vezes, suspensão do direito de dirigir. E cabe também como medida administrativa, recolhimento do documento e cabe remoção do veículo também. Promovendo competição sem permissão? Professor, está praticando manobra perigosa. Gravíssima, multa 10 vezes, suspende o direito de dirigir do cara, não existe apreensão. E recolhe o documento e remoção também do veículo, no caso de manobra perigosa. Acidente com vítima. O cara não prestou socorro. É gravíssima, multa 5 vezes, cabe suspensão do direito de dirigir para a pessoa. E como medida administrativa, recolhimento do documento de habilitação. Professor, não prestei socorro quando fui solicitado. Aí é grave, penalidade é multa. Tá? E no acidente com a vítima, se ele não prestar socorro, aí é que é gravíssima, multa 5 vezes, cabe suspensão do direito de dirigir. Falta de combustível, professor. Aí é, é. Você sabia que faltou combustível, está na BR. E aí? É infração média, multa e cabe remoção no veículo, para quem não sabia. Meus amigos, é isso. Trabalhamos todas essas infrações, resolvemos questões, e assistam essa aula duas vezes, três vezes, na velocidade 1.5, para você pegar essas infrações e aprender quais são as penalidades, quais são as medidas administrativas, e você aprender as palavras-chave, tá bom? Um grande abraço, e até a nossa próxima aula. Pode encerrar.